Música Muito bem, estamos aqui no Conecta Mais Notícias e hoje é dia de entrevista. Nós vamos falar um pouco sobre o Instituto Estadual de Educação Tiradentes aqui de Nova Prata. Por isso eu estou na presença do Silvano Marquetti, diretor do Instituto Tiradentes. Boa tarde Silvano, bem-vindo ao Conecta Mais Web TV. Boa tarde, agradecemos o convite e estamos à disposição para trazer esclarecimentos quanto à questão da escola. Certo. A gente está sabendo que a escola está passando por reformas. Fala um pouco sobre essas reformas que estão acontecendo aí. É verdade, e é uma reforma bastante significativa. É uma reforma que está envolvendo um milhão e meio de reais. A previsão de início era para o ano passado, no mês de junho, julho. Mas como a gente teve a necessidade de incrementar aditivos, essa obra teve o seu início postergado para o final do mês de novembro e início do mês de dezembro. Então, esse andamento se deu nesse período de férias, como vocês da comunidade podem estar observando também. E nós temos uma previsão de conclusão aproximadamente no mês de maio. Porque há vários fatores que acabam determinando a conclusão da obra. A escola é composta por cinco blocos, onde tem salas de aula, onde os professores trabalham com os alunos. São 17 salas de aulas envolvidas. Quatro blocos estão sendo afetados por essa reforma. O quinto bloco vai ter o seu início a partir do início das aulas, a partir do dia 6 de março. Havia a previsão de início com os alunos no dia 20 de fevereiro. No dia 20. Isso, no dia 20. Mas em virtude das obras, não terem conseguido realizar a execução do trabalho dentro do previsto, tivemos que nos adaptar de modo que achamos conveniente para a segurança dos pais, dos alunos, dos professores e funcionários para o dia 6 de março, na quarta-feira após o carnaval. Logo após o carnaval. E a preparação da volta às aulas, quanto ao quadro dos professores, tudo está certinho? Sim, está certinho. Funcionários, tudo? Sim. A comunidade escolar pode ficar tranquila, os professores, os pais, os alunos. Quando nós retornarmos, a escola vai estar funcionando com sua totalidade. Certo. Integral de funcionários. Não teremos problemas quanto a isso. E em questão de vagas? Pois bem, nós temos vagas para o ensino médio, modalidade EJA e curso de magistério. Certo. Temos também uma turma de educação infantil, que é o Prezinho B, para crianças de 5 anos. Os pais podem vir lá, fazer a inscrição. Temos vagas. Queremos que isso ocorra. Até porque para a escola isso é muito interessante. Essas crianças depois acabam indo para o primeiro ano, o segundo ano. Então, eles vão construir uma trajetória dentro da escola. E a gente também tem a intenção de, no ano que vem, estudar a possibilidade de que tenhamos também o Prezinho A. Que são crianças, então, de 4 anos que poderão também estudar na escola. Depois só para o Pé B. Quais são todas as etapas que o Instituto oferece? Então, vai estar do Prezinho B até o terceiro ano do Ensino Médio. Certo. O Ensino Fundamental, Ensino Médio, oferecemos de primeiro a terceiros anos nos três turnos, manhã, tardes e noite. Nós temos também a modalidade EJA no noturno, para a conclusão de Ensino Médio, para pessoas a partir dos 18 anos. Temos o aproveitamento também no noturno, que daí são para aquelas pessoas que já concluíram o Ensino Médio, mas que querem ter o certificado do curso normal. Como é que se dá isso? Essas pessoas se inscrevem, elas complementam as disciplinas do magistério, que a gente chama internamente. Certo. Ao longo de um ano e meio. Se o estudante for aprovado, ele vai ter esse certificado e poderá atuar na educação infantil. Isso é uma questão muito interessante que atinge toda a comunidade, não apenas de Nova Prata, mas também da região. Porque a gente fornece para as prefeituras uma mão de obra qualificada. Isso atende o interesse dessas instituições também. A questão também do curso normal, que se dá na parte da manhã. E também as meninas acabam fazendo algumas disciplinas na parte da tarde, na parte da noite, porque você tem uma carga horária que não consegue ser administrada apenas num único turno. Nós chamamos isso de contraturno. Isso afeta também os turnos da tarde e os turnos da manhã do Ensino Médio. Certo. Inclusive, agora, durante esse período de reforma, você me disse que vai alugar certas salas ali na SIC. É verdade. Teve essa necessidade em virtude do Bloco 5 não ficar pronto a tempo. É o local onde estão localizadas as salas dos professores, mas também tem salas de aula. Tem três salas de aula. Tem a biblioteca também. Então, o que a gente teve que pensar? Tive que pensar numa saída para que não afetasse tanto a questão do deslocamento dos alunos. Que é próximo, né? Que é próximo. E também isso gera uma tranquilidade para os pais também. A questão da segurança está muito próximo. As crianças, elas vão ser conduzidas... O que vai acontecer? Os pais conduzirão as crianças para a escola. Porque a gente está pensando em levar as crianças na parte da tarde lá, que é mais tranquilo. Elas atravessam o ginásio e serão conduzidas por aquele caminho até a SIC. Vai ter toda a segurança possível para que as crianças possam ter as suas aulas administradas lá. Vai afetar também o turno da manhã. Então, teremos três turmas a definir que acabarão estudando na SIC. Provavelmente, será o curso normal. Mas estamos em via de estudar isso. E falando um pouco sobre isso, a carreira do magistério, como você analisa isso? Bem, essa é uma questão amplamente debatida. Eu tenho que defender essa classe porque eu me vejo nela como um compromisso social. Não há outra saída de nós transformarmos a realidade desse nosso país tão desigual. Talvez um dos mais desiguais do mundo. Distribuição de renda. Aí nós podemos entrar também na questão da violência, na questão da ausência de oportunidades. Não há como você fazer essa transformação sem o processo da educação. E o papel do professor é importantíssimo. O professor é fundamental em tudo isso. Ele é fundamental. Eu diria que juntamente com o agricultor que produz a comida, o professor tem um papel de paridade. Porque um produz a comida, o alimento que nos sustenta, e o outro é que nos dá todos os valores, juntamente com as famílias, com os pais, para que nós tenhamos uma sociedade minimamente civilizada. Eu lamento que a questão da educação, ela não seja discutida de uma forma mais profunda, mais acentuada, e fique apenas restrita a uma questão eleitoreira. E mais valorizada também, porque não existe um médico sem um professor. Não existe ninguém sem um professor. Ninguém. Todo mundo é alguma coisa porque teve um professor. Exatamente. Eu tenho que trabalhar a motivação dos meus colegas que estão votando agora, dos funcionários que estão lá limpando, organizando a escola, fazendo a limpeza. Elas têm um papel fundamental também nesse contexto. Porém, com o salário congelado desde o início do antigo governo. Tudo aumentou, mas o salário do professor e desse funcionário permaneceu estático, o mesmo. Congelado. Congelado. E sempre atrasando. Sim. E eu preciso motivar essa gente. Porque se esse profissional não estiver motivado, ele não vai conseguir cumprir muito bem o seu papel. Certeza. Vai virar um estresse que não vai dar. Vai virar um estresse. E é também uma questão extremamente profunda, porque às vezes a comunidade, ela peça comentários sem conhecer com profundidade como se dá a dinâmica interna da escola. A escola, no meu ver, ela representa exatamente, ela é a cara da sociedade. Ela expressa exatamente como a sociedade está no momento. Se você tem um contexto violento, se você tem um contexto de ausência de oportunidades, você internamente percebe isso. Porque os alunos vão refletir o quê? Eles vão refletir a realidade do qual eles estão inseridos. Certo. Nós precisamos trabalhar isso. Com certeza. O tempo todo. É desgastante, é um desafio diário, mas que precisa ser feito. Nós não temos o direito de desanimar em nenhum momento. Porque se nós desanimarmos, eu acredito que a sociedade vai ter problemas seríssimos. Os professores têm uma força muito grande, uma força interna muito grande. Tem, tem sim. Para atrair essa juventude toda, que fuja da violência, das drogas, desse tipo de coisa. E sempre tem uma escola por trás que pode dar esse apoio. Pode, pode. Pode sim. Pode sempre dar. Ela acaba sendo responsável por atenuar esses problemas. Certo. A gente vive uma realidade aqui de Nova Prata em que existe uma pressão no sentido de existir um deslocamento de famílias que vem o tempo todo em busca de oportunidades. Então, o que acontece? Vêm pessoas com crianças. Eles trabalham. Às vezes, eles permanecem um certo tempo desempregados. Também isso é um problema. E as crianças estudam lá. Com outro pensamento, um outro sistema. Uma outra visão. E a gente precisa encontrar mecanismos, precisa encontrar condições para que o trabalho se exerça da melhor forma possível. É um desafio diário para o professor, para a direção, para a coordenação, para todo mundo. Muito bem. Agora, nós vamos falar um pouco, então, os alunos, é certo que vão encontrar uma escola nova, praticamente. Sim, prática nova. Apenas a parte das paredes é que serão as mesmas. Mas agora, o telhado, trocado. O telhado que trabalha a parte acústica, que trabalha a parte também da temperatura. Toda a fiação trocada. As abas. O foro novo também. Então, praticamente, nós vamos ter uma escola remodelada. Nós pretendemos também, agora te falo um pouquinho da nossa gestão também, do qual nós pretendemos ao longo desses três anos. Nós pretendemos também equipar as salas de aulas com produtos multimídias, equipamentos multimídias. Porque o professor também, diante desse desafio novo de você ter um aluno altamente mediatizado, também possa oferecer algo diferente para eles. Aí também não vamos deixar que o professor também receba um equipamento, mas que não possa fazer uso dele por falta de treinamento. Então, nós precisamos também treinar esse professor. Certo. E também quero dizer que a gente criou, conversou também com a UCS e estabelecemos uma parceria, uma comunicação. Porque o que acontece? O aluno que sai da escola, que sai do Instituto de Educação Tiradentes, ele vai migrar para a universidade. Qual é a universidade que está aqui, que tem peso, que tem tradição? É a UCS. É a UCS aqui no Prato. Ele mostrou muito satisfeito e a gente já conversou, já tivemos avanços para que parcerias possam ser realizadas. Inclusive, na semana que vem, o palestrante que vai trabalhar em início do ano auditivo com os professores, vem da UCS. E vem desse local. Fica regionalizada a coisa, né? Exatamente. E sabe com quem ele vai ter contato. Claro. Exatamente. E aí nós também não temos a questão do custo, que é um problema, né? Quero registrar que nós temos um CPM bastante atuante na pessoa do Cristiano, que é uma pessoa incansável. Ele, a equipe dele também. Porque é a partir desse mecanismo que a gente vai desenvolver ações para angariar fundos. Se nós não fizermos isso, nós não vamos ter recursos para não apenas trabalhar a questão da manutenção da escola, mas também de modernizá-la na possibilidade de oferecer para o estudante, para o professor, condições de desempenhar um melhor trabalho. E registrando também que é um ano bastante especial para a escola. 90 anos. A escola faz 90 anos agora, em 2019. Isso, em 2019. E já estamos planejando... Planejando o quê para comemorar esses 90 anos? Isso. Então, claro, ao longo do ano vão ter atividades internas com os alunos, com os pais. Teremos um jantar comemorativo também que vai ser realizado no dia 13 de julho. De julho. Isso, deste ano. Comemorando essa data tão importante. E juntamos, para pensar bem essa data, uma equipe formada por ex-professores, ex-diretores, membros da comunidade escolar que já passaram na escola e que foram bastante atuantes, para que a gente possa também envolver essas pessoas e fazerem elas também se sentirem pertencentes. Claro. Prestar uma homenagem a essas pessoas que fizeram parte. Exatamente, né? Exatamente. E aí é uma responsabilidade muito grande nossa também de fazer parte da gestão nesse momento tão bonito da escola. É isso aí. Então, Silvano, confirmando que o início das aulas será no dia 6 de março. 6 de março. 6 de março no Instituto Estadual de Educação Tiradentes. Tiradentes. É o início das aulas. Exatamente. Mais alguma coisa que eu queira fazer mais uma colocação aqui para as pessoas? Bem, nós como representantes de uma instituição pública, nós temos que prestar contas à comunidade. Então, deixamos as portas abertas da instituição para os pais que quiserem vir conversar conosco, sugerir situações, ações. Elas serão muito bem-vindas, nós as estudaremos, porque o nosso intuito é fazer com que ela funcione o melhor possível para que os pais tenham uma educação de qualidade para as crianças, para os seus filhos. E nós deixamos também a instituição de portas abertas para este canal, para que vocês possam vir conversar conosco também, porque nós pretendemos divulgar o nosso trabalho para a comunidade toda. E estaremos à disposição também. Agradecemos isso. Tá ok. Eu estive aqui com o Silvano Marquete, diretor do Instituto Estadual de Educação Tiradentes aqui de Nova Prata. Obrigado, Silvano, pela sua participação aqui no Conecta Mais Web TV. Muito obrigado e tenha uma boa tarde. Tá ok. E o Conecta Mais Notícias de hoje vai ficando por aqui. A gente pede para você siga acompanhando a programação da Conecta Mais Web TV. A todos vocês uma boa tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho